A gente vai conversar sobre um tema de extrema importância, na verdade, um tema que é consequência da globalização, que vem, tem uma expansão dos anos 90, final dos anos 90, uma explosão de pirataria. E nós vamos hoje conversar sobre ações que vão ser relacionados, onde vai ser realizado aqui na Subseção de Santos, um seminário de combate à pirataria. A pirataria, como eles acabaram de falar, ela vem com consequência da abertura de mercado, os países começaram a, e também o fenômeno da internet, onde começaram as pessoas a acompanhar marcas que antigamente eram inacessíveis, começaram a, através da pirataria, começaram a ser, puderam ser objetos de compra e também a explosão do consumo, enfim, todos os sistemas e nós vamos conversar com a doutora Juliana Cassimiro, que é, que está à frente da Comissão da Moda, a nossa Comissão da Moda aqui da OAB, pujante sempre, né, doutora? E a doutora Caroline Janju, que está à frente da Comissão da Propriedade Intelectual. Os temas se relacionam, primeiramente, prazer em tê-las aqui. Obrigada, Sérgio, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pra Caroline também. Muito obrigada. E nós vamos falar, vamos perguntar, como eu, assim, na minha introdução, eu coloquei, eu lembro muito que quando a internet ainda discada aparece, e a abertura, principalmente depois da entrada da China no AMC, houve uma explosão muito grande, vários temas foram, e os países começaram a negociar em blocos e houve uma diminuição. E aí havia um fenômeno também, não só com relação a marcas, roupas, mas também, principalmente os softwares da Microsoft. Quando vieram o Windows 98 e tudo mais, e aí vieram, e a Microsoft, naquele momento, foi, fez um trabalho duro contra a pirataria, e a Comissão Europeia também, na verdade, a Comissão Europeia fez um trabalho e tiveram umas diretivas dentro da União Europeia com relação a essa questão de, com relação ao combate à pirataria, né? Só que houve um avanço grande, né, por causa do consumo, né, principalmente, por causa de marcas, né, de roupas. Exatamente, a indústria da moda, né, o que é o objeto de estudo do direito da moda, ela é uma indústria que se pauta no impulso de consumo. Então, a gente tem muito isso, né, do consumidor, de querer ter, por exemplo, uma marca, uma... e aí a globalização não faz isso. A internet, né, ela coloca, ela dá vista para tudo isso. A gente teve a pandemia, houve um salto na tecnologia, e também um salto nessa questão de você querer consumir a qualquer custo. E a gente sabe que a pirataria, ela não observa, né, as regras de qualidade, de segurança em relação ao consumidor. Então, a gente está trazendo, né, essa é a segunda edição do Seminário de Pirataria, já aconteceu ano passado, primeira edição, foi um sucesso. E esse ano a gente, com muito orgulho, né, vai fazer novamente a segunda edição para que esses assuntos sejam trazidos, discutidos, em especial aqui na OAB, porque é um assunto que não só integra os advogados, mas a sociedade como um todo, porque é um problema, né, uma questão pugente na sociedade. Aonde você vai, você encontra um produto falsificado. E a pirataria, antigamente, ela era mais rudimentar. Você olhava, você falava, e hoje houve uma evolução até na pirataria, marcas, e aí você tem telefones e marcas de roupa perfeitas, e o mercado todo estimulado, e realmente, e aí vai a minha pergunta para a doutora Caroline, porque antigamente a propriedade intelectual era muito fácil você determinar. A legislação contemplava, mas também como havia um menor número, um consumo bem menor, e havia, principalmente no Brasil, nos anos 80, 90, e anteriores, era uma dificuldade muito grande você trazer qualquer coisa, você ao exterior e tudo mais, e depois houve uma abertura muito fácil, né. Então a propriedade intelectual você tinha determinado, você determinava, olha, esse produto aqui é meu e tal. Mas com essa abertura toda, e se copiando muitas coisas, que às vezes se confunde o que é original e o que não é. E as marcas que não eram originais se tornam originais, e às vezes sobressai. Como determinar, como aquela legislação pode agora, porque ela continua existindo, mas como ela vai enfrentar isso? Uma situação bem complexa, né. Não, é bem complexa mesmo, ainda mais que hoje em dia, tantas marcas como personagens, por exemplo, falsificados, eles agridem, querendo ou não, o consumidor. A gente às vezes acha que a gente está levando vantagem, comprando alguma coisa falsificada, porque a gente quer ter aquela marca, determinada marca, determinado produto, e na verdade não é isso, porque nós como consumidores, a gente acaba também sofrendo alguns problemas. É que nem a segurança mesmo, que a gente fala. Por exemplo, os brinquedos. Um pai e uma mãe, às vezes, acabam comprando um determinado brinquedo para o seu filho, porque ele às vezes não tem condição de comprar determinada marca, que é mais cara, mas ele não está pensando na segurança também do seu filho. Então, por exemplo, a propriedade intelectual, ela veio para tentar restringir esse meio, porque tem que demonstrar, a gente quer demonstrar para a sociedade que nem sempre você comprando o produto falsificado, você vai estar ganhando, você, na verdade, está perdendo em relação ao consumidor de querer... A qualidade mesmo, a qualidade do produto. O barato, às vezes, é a máxima, o barato às vezes sai caro. Um brinquedo, como você estava falando, um brinquedo que você compra e é barato, ele pode colocar em risco a segurança do seu filho. E aí a questão da saúde, a questão da proteção, pode machucar um produto de beleza, por exemplo. Quanto custa você precisar depois de um médico para tratar um produto que te fez mal? E o pirata, ele não tem nenhuma regra de qualidade. Ele pode ser um produto assemelhado ao original? Pode, mas com certeza as regras de qualidade não são as mesmas para você atingir o preço. Você tem um cenário distante, diferente até da própria legislação. A propriedade intelectual, você imaginava, principalmente quando ela foi criada, a legislação, ela traz a própria proteção de obra, proteção... Você tinha um tempo de obra, de música e tudo mais. Isso foi, durante muito tempo, alvo e até hoje, alvo de discussões de músicas que foram gravadas e tudo mais, e obras que foram produzidas. Então, você precisava além de um tempo. Você tinha um tempo que ela depois até caiu em uso público, mas ela tinha um objetivo muito claro ali. A pirataria nunca foi o alvo da criação da propriedade intelectual. E aí nós temos uma consequência do mundo todo modificado e onde você... O teu produto... Hoje ele passa... Agora, o que você produz intelectualmente... Hoje... É alvo, né? É alvo da... É alvo. Será que você... Falsificação... E você consegue proteger? Eu diria que é o grande desafio da propriedade intelectual atualmente é você colocar formas de proteção à criação do autor, né? Mas existem meios jurídicos, né? Que a gente vai até, inclusive, trazer no seminário. Essa é a grande pauta, né? Você trazer os desafios e trazer as possibilidades de proteção da propriedade intelectual. Dentro da pirataria, como é que a gente consegue? Só para o telespectador entender juridicamente, mas a gente consegue proteger isso. Tem ações. Você tem que... O difícil é mensurar com relação a um produto. por exemplo, você tem aí telefone... Você tem o mercado negro todo funcionando. Sim, sim. Eu acho que o principal, Sérgio, é o preço. O preço te baliza, né? A gente não tem como falar de pirataria sem falar de preço. É o que atrai o consumidor. Então, eu acho que o preço é o grande diferencial disso tudo. Segundo, a gente tem o blockchain, que é uma tecnologia, né? Que a internet trouxe. Que é um desafio ainda para o mundo jurídico, porque ele está em desenvolvimento, mas é uma tecnologia muito forte, né? Que você dá autenticidade aos produtos que são verdadeiros. Então, você pode conferir lá. A questão dos selos também, né? A gente, quando compra um brinquedo, compra um produto, você olha, você tem que mensurar aquele selo, né? Que o governo, os entes federais, estaduais, municipais, eles atribuem ao produto. São algumas regras que balizam, né? Para você ter segurança ao adquirir um produto. É importante você colocar, porque existem as regras ilegais do comércio, né? Entre países existem, dentro o dumping e tudo mais, que são formas que eles usam para depois ter... Depois tem ilegais o comércio e depois tem que se proteger. E a gente está conversando sobre um universo, hoje, que fala em consumo, principalmente, aí o aspecto da pandemia instiga. E aí o consumo, as pessoas querendo, querendo, tem imagem, tem redes sociais. Então, toda uma sociedade ligada a isso que produz ainda uma necessidade de compra e aí aparece isso daí. Então, é um tema muito importante no seminário para você manter o equilíbrio, a equidade da sociedade dentro do mercado econômico também, onde há o consumo. Nós estamos aí passando por uma economia ainda num momento depois de pandemia de transição. Exatamente. Estamos num pós-pandemia, né? Num pós-pandemia, uma pós-eleição, uma pós-governo. Uma pré-copa. Uma pré-copa, um pós-governo, quer dizer... A gente está vivendo muita coisa. Pré-natal, toda uma... Principalmente a questão econômica. Aí você tem as relações bilaterais comerciais que também podem estimular isso daí. É o que a gente tem que... Não pode perder de vista é o seguinte, a pirataria, ela envolve uma série de crimes, né? A gente está falando só de um crime contra a ordem tributária, a gente está falando um crime contra o direito do consumidor, a gente está falando um crime contra a propriedade intelectual. Então, são crimes que estão silenciosos, mas eles fazem parte de toda uma cadeia. Então, quando a gente adquire um produto achando, ah, mas é só um produtinho? Não, não, a gente está fazendo parte de uma cadeia de crimes, né? Que prejudicam não só a mim como pessoa, como consumidora, mas como a sociedade no todo. Perfeito. Não, e por isso a importância do seminário... Não, não, mas a importância do seminário por quê? Antigamente, era muito mais fácil você determinar, mesmo dentro... Ainda que a legislação específica tivesse uma legislação específica para falar sobre contrabando, pirataria e situações claramente dentro, por exemplo, na moda e a propriedade intelectual também fosse restrita, muito mais a produção de obras e tudo mais. Hoje, nós temos um universo distante, diferente, onde o consumo estiga e provicia isso daí. Então, a cadeia toda é mais silenciosa porque o consumidor também tem interesse nesse tipo de produto. Então, é uma espécie por isso a importância do seminário, de educação. Como educar um povo que tem uma possibilidade, olha, eu vou em um local em determinadas capitais, se você vai a um lugar, por exemplo, no Brasil, é claro, sabe, na 25 de março ele tem produtos que são metade do preço e produtos similares às vezes àqueles produtos. E aí, como... Essa é a... Por favor. Obrigada. É exatamente isso que eu acho que o nosso seminário veio, que vai vir para trazer. Porque assim, além de saber que é um crime essas coisas, eu acho que, por exemplo, a sociedade em si, ela ainda não tem a consciência que é realmente um crime. Ela acha assim, ah, pirataria, todo mundo compra porque eu, comigo, será diferente. Então, eu acho que é assim, a sociedade, ela primeiro tem que ter essa consciência. Gente, nós estamos falando de um crime. Tudo bem, é um crime silencioso, é um crime silencioso porque, como você mesmo comentou, vem de uma cadeia, vem também de uma coisa há muito tempo, só que hoje em dia, a gente já está numa época, a tecnologia está aí para isso, para a gente se conscientizar. Então, não, a gente não pode só consumir as coisas piratas porque isso agride outras pessoas, como a gente comentou. Tem o direito autoral, tem, no caso, vamos supor, de uma patente. Então, a gente também tem que ver que há leis que vieram para formalizar e não é uma coisa banal. Então, com esse seminário, a gente vai demonstrar que não é banal, a pirataria, ela não é uma coisa para deixar para depois, tem que ser falada agora, que é o momento. Porque se a gente também ficar falando assim, ah, um dia eu vejo, ah, mas hoje é só um produtinho. Gente, vai acabar. Está ganhando uma dimensão muito maior. Se nós olharmos aí essas questões aí, envolvendo a Microsoft lá, por exemplo, foi no final dos anos, começo dos anos 2000, mais ou menos. E ainda tem, né? E ainda tem. E imagine quanta coisa mudou. Uma outra coisa que chamava muito a atenção no Brasil, principalmente, quando começou a pirataria forte, camisa de time de futebol. Você tinha muito de camisa de marca. E aí, porque era muito distante os preços e ainda são. Sim. Mas, desculpa ele cortar, mas eu sei que alguns times de futebol hoje em dia, ele já tem essa consciência, exatamente. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma nova blusa com preço mais acessível para o quê? Para os torcedores não precisarem comprar do lado de fora. No caso, no Pirata, né? Nessas coisas. Então, eles compram do próprio clube com preço um pouco mais acessível, mas que, pelo menos, vai ter também uma renda. Se todo mundo também tivesse essa consciência, talvez a gente diminuiria mais. Sim, isso vai até agora na seara da doutora Juliana, porque a camisa do clube de futebol é um exemplo bem claro disso daí, que você, nos estados fora, vocês tinham todos, e não haviam lojas oficiais dos clubes, nem na internet. E aí, com o avanço, as marcas entenderam também a necessidade. O material, ele acabou sendo, embora muito bom, ficou mais acessível, reduziram poucos preços, porque era uma prática de comércio que inviabilizava muito até a venda. Eu acho que o interessante é você elencar três situações. A educação ao consumidor, a conscientização da própria marca que ela tem que utilizar essas políticas, da empresa privada que ela tem que chegar no consumidor, o produto original e um preço acessível e de uma maneira possível, claro, mantendo a qualidade e as políticas públicas. Esse eu acho que é o seu tripé que a gente tem que idealizar, que a gente buscou trazer no seminário o consumidor, a parte privada e a parte pública. A gente trouxe para fechar esse link todo, para que sejam todas as questões abordadas. Para que tenha uma pirâmide realmente para que você tenha realmente, para que consiga na verdade, educar a sociedade. É difícil porque você tem esferas diferentes dentro do mundo. você tem países desenvolvidos em desenvolvimento, onde o poder aquisitivo desenvolvido é mais fácil e evita a pirataria. Nós temos aí um país em desenvolvimento, na nomenclatura da própria ONU, o Brasil sem caixa, Brasil, México, são países da América do Sul, com poder aquisitivo menor, só que o consumo, Instagram, essas redes sociais, para todo mundo. Então, é o tempo todo passando marca e aí você tem inundando nesses lugares menores, com poder aquisitivo menor, marcas acessíveis e fala, bom, então a educação é... É geral, se você pensar que a Zara é uma empresa europeia e não a questão da pirataria, mas a questão do trabalho escravo, não é de uma escravo. É uma outra situação... A gente tem uma... É uma cadeia, na verdade, de problema. Se você olhar, os europeus, o que eles faziam antes da Primeira Guerra Mundial, a exploração das colônias... Agora você falou isso, me vê uma coisa que é europeia, e a gente está nessa... Não, mas é que a exploração europeia foi clara... Também, Isso é desde a exploração das colônias, do Turmais, na África, mas na América do Sul, mas nesse caso, eles são bonitinhos, eles exploram, mas eles não fazem e apontam quem faz, porque o poder ali para eles, onde o salário deles consegue comprar, e quer dizer, aqui não. É, a busca pelo preço, eu quis dizer assim, que a busca pelo preço ela é geral, todo mundo quer... A gente está enfrentando uma crise, agora a gente está vendo a Europa agora com essa questão do gás, a dificuldade econômica que eles estão passando, eu acho que isso daí afeta todos nós, a questão mesmo é a educação, a conscientização, tanto privada, quanto das políticas públicas também. você colocou um ponto importante, isso aqui também é um tema que passa até dentro da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é um, por exemplo, eles têm algumas pastas, agricultura, têxtil, têxtil é uma situação toda, é bem exclusiva, e um ponto bem importante, e aí você tem lá dentro da OMC, painéis que falam sobre, por exemplo, do preço e tudo mais, e aí você tem essas situações, e até combate à pirataria, tudo mais, mas é uma questão de global, onde as, são políticas mundiais, e aí, mas é que nós temos um fenômeno que a gente não contava, ninguém contava até os anos 90 que contava, que é a China. A China, a China veio para emplacar o mundo, mas a gente tem que priorizar, eu acho que a segurança, o grande papel papel disso tudo, saúde. Sim, vocês elencaram bem, os problemas da pirataria são diversos, desde a questão de segurança, por exemplo, em tratamento de beleza, ou mesmo tênis, qualquer coisa, que seja brinquedo, que às vezes você tem toda uma questão de segurança, da qualidade do produto, que podem colocar sua vida em risco, você tem a questão da propriedade intelectual, onde alguém produz, alguém pensa sobre determinado assunto, passar horas, estudos, e aí de repente vem alguém que copia, e aí o que faz? Alguém que produziu, criou. Então, é uma coisa importante, você tem a questão de evasão de impostos, você tem a questão da própria tributação, da marca que vem, você tem um problema no consumo, quer dizer, você tem toda uma cadeia problemática que envolve várias disciplinas, é multidisciplinar esse problema, e para enfrentar isso, você tem que educar a população, e para educar, você tem que ter pontuar quais são os pontos que vocês trouxeram aqui de uma maneira muito inteligente aqui no seminário que vocês vão falar sobre pirataria, porque... É, está muito bem, a gente, a doutora Débora fez um calendário muito, a gente tentou abarcar esse tripé, vão ser dois dias de seminário, então vai ter bastante coisa relevante para a gente discutir, o primeiro dia, ele é no dia 21 de novembro, é uma segunda-feira, vai ser no formato online, e no segundo dia que vai ser presencial aqui na OAB dia 22 de novembro, também vamos fazer, em cada dia são dois painéis. Perfeito, isso é uma área de atuação muito boa para os colegas advogados, porque é uma área que vai crescer, porque isso aqui não vai, é uma luta que vai ter aí... com o avanço da tecnologia, da internet... Outros assuntos vão aparecer. Vão aparecer e as cópias estão aí, então o advogado tem um trabalho muito fundamental nessa educação de tudo, o advogado vai interagir com todos, com esse tripé que eu mencionei, vai interagir com o consumidor, vai interagir com o ente privado e vai interagir com o ente público também. É, e o convite está estendido aí a todo mundo que quer participar, que não seja nem advogado, como os consumidores aí que vem o programa, lojistas, pessoal do comércio, autoridades públicas, porque é um tema que move, que impacta na economia. Então, só desse partido desse ponto, impacta toda a sociedade. Então, eu acho que todo mundo fica compelindo e pelo menos entender qual são os impactos que você está comprando alguma coisa falsa. E nesse seminário que está muito legal, a gente trouxe, além das autoridades públicas que vão vir palestrar, a gente trouxe algumas marcas para falar sobre essa importância da segurança, da saúde. Então, a gente vai ter grandes marcas aqui falando sobre esse tema. Então, vai ser a visão da marca em relação à sociedade e ao consumo. É, o São Clube imponto uma coisa bem importante para mim é que a consciência vai muito também do que o próprio caminha com a economia aqui nesse ponto. Então, a ideia quando a gente conversa é muito difícil a gente apontar, olha, aí a marca falou, pô, os preços estão muito caros. Aí o cara fala, mas eu tenho gasto com isso, gasto com aquilo, é funcionário, é imposto, é isso e aquilo. Quer dizer, então, eu acho que a sociedade tem que conversar, por isso os seminários são, por exemplo, elas têm que conversar para entender ali como acabar com isso, também, os preços, os impostos, quer dizer, o poder público tem que conversar com o privado para que a gente consiga chegar num momento onde as pessoas tenham um consciência e falam, olha, não vale a pena comprar porque eu vou comprar uma coisa original com, 20 reais, 30 reais a mais, que não seja uma diferença de 200, 300 reais que impacta realmente no bolso do consumidor. acho que esse é um ponto, a educação e consciência e chegar ao meio termo dentro da sociedade para que a gente possa expurgar de vez a pirataria e aqui porque o avanço da tecnologia não está parando. A tecnologia não, a gente só vai caminhar para frente. Não vai parar, ela vai cada vez se estendendo mais se a gente também não ficar esperto porque eu falo assim, todo mundo, todos, os advogados, o público em geral, sociedade, a gente se perde. A gente se perde, se perde, se perde. Isso aqui é algo... Existe um registro de que o que a gente viveu agora na pandemia em termos de avanço tecnológico seria equivalente à revolução industrial. Eu sempre gosto de fazer essa comparação para a gente ter ideia do tamanho do avanço que nós vivemos na fase de pandemia em termos de evolução tecnológica. A internet chegou para todas as pessoas de uma maneira universal, porque por um tempo foi o único jeito, momento que nós tivemos para nos comunicar. Então, a gente está na internet de uma maneira muito forte. Impactou mais o consumo. A maneira de a tecnologia, o auxílio ao consumo, impactou mais, talvez, que outras áreas que a gente gostaria até que... Mas era porque houve uma... Para atender o público, os produtores tiveram que encaixar a tecnologia que atendesse imediatamente. Isso deu um salto enorme. Então, e com isso, os problemas também vieram. Exatamente. Essa é a função do direito, né? A gente se adequa aos fatos. O direito está sempre. Acompanha a sociedade, a evolução, o dinamismo de todos os aspectos e nós não podemos nos furtar aqui. e até porque houve uma... Houve realmente também durante os últimos anos não tivemos as políticas públicas. Nós tivemos momentos e operações importantes. Para você imaginar. Mas o poder público também não tem como porque todo dia tem alguém descobrindo e fazendo alguma cópia de alguma coisa nova, né? Então, é muito difícil. A evolução foi muito grande, né? A gente tem que trabalhar essa ideia de seminário, a gente difundir ideias, discutir ideias para que isso... E aí fica o convite. não só para quem é advogado, mas para toda a sociedade participar do seminário que acontece, eu vou só enfatizar, dia 21 de novembro no formato online. Então, a gente vai deixar depois o link para a inscrição e no dia 22 presencial aqui na OAB de Santos. Eu queria encerrar aqui pedindo para a doutora Carolina também fazer o convite para o telespectador, pessoal e a doutora também e a doutora Juliana também para encerrar aqui porque isso é um tema muito relevante. Por favor, gente, venham nos ver, venham ver todos os palestrantes dia 21 de novembro no modo online a partir das 5 horas e no dia 22 de novembro a partir das 4 horas no modo presencial. Estamos todos esperando vocês e garanto que vai ser um tema... Os temas são extremamente importantes tanto para você como pessoa e consumidor como também se você for do direito, da área, seja do economista, contador, para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado você. Tchau, tchau.